Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Bala fritas, travestis, varra, os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhe nega oportunidades, uma só faça e dura do mal Alagados, train town, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz do sonho pro mundo quem já não queria Bala fritas, travestis, varra, os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhe nega oportunidades, uma só faça e dura do mal Alagados, train town, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ B Então seem a PM que já referi a A arte de viver da fé só não se sabe o BRQ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL